Competição e superação. Estes foram os objetivos da primeira edição dos Jogos Intercentros PCD, ocorrida nesta segunda-feira em São José dos Campos. O evento esportivo voltado para pessoas com deficiência contou com mais de 130 alunos. Faixa roxa em judô há cinco anos, Débora Soares foi medalha de bronze nas competições dos Jogos Intercentros de São José dos Campos. Com baixa visão, a atleta mostrou durante as lutas desempenho, força e, claro, muita superação. Está sendo muito bom. É a primeira vez que está tendo este evento aqui, só para pessoas com deficiência. Geralmente a gente participa de Intercentros com pessoas que enxergam normal. Mas eu estou gostando muito. É bom para divulgar, que não é só pessoas normais, digamos assim, que lutam e tal. Todos os locais dos Jogos foram adaptados para as competições. A prefeitura deixou disponível um serviço de triagem com acompanhamento de psicólogo, fisioterapeuta e um professor de educação física. A primeira edição dos Jogos Intercentros PCD contou com mais de 130 participantes divididos nas modalidades de judô, capoeira e natação. Então surgiu a necessidade de a gente ter um evento só para eles, para pessoas com deficiência. Porque geralmente eles participam no evento convencional e aí coloca uma raia para eles ou uma área de luta para eles. Então a ideia era fazer um evento que concentrasse todas as pessoas com deficiência e fosse um evento especialmente para eles, os familiares. No dia 10 de novembro, fazendo parte do mesmo evento esportivo, está programada a competição de bocha adaptada. De acordo com o coordenador, os Jogos Intercentros ajudam a valorizar e resgatar a autoestima dos participantes. O esporte tem um ingrediente a mais, que ajuda na reabilitação deles, ajuda na estima deles. Então tudo isso de uma maneira natural. É muito legal a gente ver a evolução deles. Dentro do esporte você vê os pais relatando que eles vão melhorando a mobilidade, vão melhorando a confiança deles. E também, alguns deles até postura, tem alguns que começam a melhorar a postura. Então assim, super positivo e aí você vê que parece que vai dar sentido para a vida de alguns deles, né? Que ficam meio sem rumo e eles vêm para o esporte uma janela para buscar outros caminhos. É bom, deveria ter muitos mais ano que vem, né? Esse é o primeiro de muitos aí. Assim espero.